Todos precisam contribuir com o país neste momento e as montadoras estão fazendo sua parte. Vejam só as ações da Toyota e da Chevrolet. Com a missão de reduzir os impactos sociais e econômicos, além de apoiar autoridades no combate à Covid-19, a Toyota e a Fundação Toyota do Brasil anunciaram mais uma série de doações. No total, são mais de 25 toneladas de alimentos, 28 mil máscaras de proteção, capacitação de docentes para ensino à distância e subsídios que continuem garantindo renda para comunidades locais. Secretarias dos municípios onde a montadora mantém a operação, São Bernardo do Campo, Indaiatuba, Sorocaba, Porto Feliz e Guaíba, receberão 17 toneladas de alimentos para doação às famílias de maior vulnerabilidade social. O apoio da Fundação Toyota abraça também comunidades de outras regiões do país, como o Nordeste, onde a Fundação desenvolve o projeto Toyota APA Costa dos Corais. Também estão sendo atendidos os projetos da Oficina Peixe Boi e Arte e a Colônia de Pescadores de Tamandaré, em Pernambuco. Já na região Sudeste, o apoio é o projeto Águas de Mantiqueira. Enquanto isso, a General Motors na América do Sul amplia a sua participação no apoio às entidades e aos órgãos públicos, nesse momento de grandes desafios com a pandemia do Covid-19. Além de atuar desde o início da crise na recuperação de aparelhos respiradores, uma das maiores necessidades dos hospitais, a General Motors na América do Sul está oferecendo, em comodato, 253 veículos. Esses veículos serão para que os profissionais da saúde e forças de segurança da Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru possam transportar materiais e pacientes no combate ao coronavírus.